Como devemos declarar na EFD Piscofins? Se identifica erro na nota fiscal de saída, situação inversa, e o prazo para o cancelamento já não é mais permitido. Qual a orientação? A nota fiscal eletrônica. Olha, uma coisa é cancelar uma nota fiscal, certo? Que tem um prazo de sete dias. E outra coisa é a questão que não quer calar. A venda ocorreu ou não ocorreu? Ocorreu a receita? Se ocorreu, essa receita tem que ser escriturada. E se o documento fiscal tem algum campo que não corresponde à exatidão da operação, corrige na escrituração. Mas se a venda ocorreu, relaciona. E aí E aí E aí Obrigado.